Lulubu da Cep Nessa vingança que o teu desejo te matar Tua casa incendiaram, tua esposa armaram Esse é a voz sobre você, como uma nuvem que não chove Ei Carolina, teu destino é chorar Lulubu da Cep Nunca mais ousou tocar em você Os teus sonhos destruíram, tua joia roubaram Esse azar sobre você, como uma nuvem que não chove Carolina, você sabe que esse homem É o lobo Esse lobo nunca mais vai oivar Carolina Carolina Lulubu da Cep Acredito na tua dor Ah, 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 ah Lulubu da Cep Nunca mais ousou tocar em você Carolina Carolina Lulubu da Cep Amém.